A CIDADE NO BRASIL 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 Pensando, pensando Por o que mais tu queras Até quando? Até quando? Dias e dias a dias Estou desesperando E tu, e tu Como está? Que saz, que saz, que saz Que saz, que saz Que saz, que saz Que saz Que saz Que saz Que saz Que saz Thank you, thank you